Vanessa trabalha feliz porque está na área profissional que gosta, confeitaria, mas feliz ainda porque encontrou a vaga uma semana depois da última experiência profissional. Ela começou com um salário de 835 reais e decidiu investir no segmento. Eu pretendo me qualificar, que é um serviço que eu gostei, né, de trabalhar assim na padaria. Eu acho bom trabalhar na padaria. Assim como Vanessa, nas ruas de Blumenau, o desemprego também passou bem longe. Oferece bastante emprego para quem quer trabalhar assim. As pessoas vêm de fora, né, para trabalhar aqui por causa desse patamar de emprego que tem a vontade. Quem confirma tudo isso é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de Santa Catarina, o Caged. O documento aponta que Blumenau gerou 5.200 vagas entre janeiro e março deste ano. A cidade é a segunda colocada no ranking Santa Catarina e a nona a nível nacional. Entre as nove, cinco são capitais. Nós estamos em nona posição a nível Brasil. E se nós excluirmos as capitais, nós passaremos a ser a quinta cidade com mais nível de emprego gerado a nível de mão de obra de uma forma geral. As cinco áreas que mais geraram emprego são Comércio em quinta posição, Construção Civil em quarta, Serviços em terceiro lugar, Administração Pública em segundo, Indústria de Transformação, que ficou com a primeira posição. O setor têxtil é referência na área. O salário base da categoria é de R$ 980. O segmento tem valor histórico referente à geração de empregos. A gente tem observado em outros aspectos também que nós estamos à frente sempre por quê? Porque nós somos extremamente formais. E isso, a formalidade, nos dá uma percepção mais correta do que está acontecendo. Mas e nas ruas? Como está a geração de empregos de Blumenau? Para esse comerciante, vagas de trabalho não faltam. O problema é a rotatividade de funcionários. Tem funcionários, mas funcionários que não são habilitados. Estamos treinando aqui na loja também. A Câmara de Dirigentes Logistas confirmou que o setor do comércio está aquecido. Com quase 10 mil lojas, foram geradas 166 vagas nos últimos três meses. Um índice menor de 3% em relação ao desemprego. Esses dois segmentos são os que mais crescem na nossa cidade. Ou seja, nós deixamos de ser uma cidade eminentemente industrial e passamos a ser uma cidade de comércio e serviço. E onde tem maior demanda de mão de obra. Por isso que hoje o Blumenau tem praticamente pleno emprego. Nós estamos aí com menos de 3% de desemprego na cidade. Mas o que fazer para quem está desempregado? Como conseguir uma vaga de trabalho no meio de tanta gente? O Sistema Nacional de Empregos do Cine encontrou dois problemas. A falta de qualificação profissional e logística de trabalho. E olha que o sistema sabe do que fala. Mais de 600 vagas foram concluídas pelo Cine este ano. 5 mil casos de seguro desemprego foram registrados. O Blumenau hoje está em pleno emprego. Até muito acima da média estadual e nacional. Então a rotatividade é considerada quase que normal. 329 mil habitantes, 126 mil pessoas com carteira de trabalho assinada, 2 mil autônomos e 57 mil empresários. A Simblumenau se consagra como uma cidade voltada para o trabalho. A Simblumenau hoje está em pleno emprego.